a agenda de hoje abre nesse ritmo gostoso que lembra nossa infância a música da novela você conhece carrossel não é branca salgueiro pois ele é bom dia e não dá pra esquecer não viu eu assisti bastante na minha infância também é o primeiro final de semana do filme carrossel nas principais salas de cinema do país quem nunca assistiu né e quem nunca se encantou com essa criançada e as gerações e agora tem uma versão mais jovem eu estive lá na pré-estreia achei o filme bem interessante tem cenas assim que olha as crianças não param de olhar para a tela pois é dessa vez a turminha do professor helena que já agita todas durante as aulas agora invadiu as telonas e vai aprontar poucas e boas só que um acampamento de férias no elenco estão todos os personagens mirins da novelinha que é exibida aqui na sbt todas as noites de segunda a sexta o filme é cheio de aventura boas risadas e também muito romance viu não façam isso em casa e tem mais para garotada no cc bebê a boa é curtir duas peças infantis joão indeciso ea pequena sereia o diferencial é que esses dois espetáculos são realizados por uma das companhias mais famosas de teatro de marionete do todo mundo a lóquia que veio de praga lá na república tcheca para se apresentar aqui hoje amanhã e domingo em vários horários e a entrada olha o melhor de tudo é franca e para os amantes da bola o estádio do maracanã está com um tour especial de férias a criançada vai poder além de jogar totó e bola de gude dar uma passadinha no vestiário e depois olha só que legal eles vão poder bater uma bolinha lá no gramado do maraca a programação especial de férias vai até o dia 2 de agosto papais aproveitem anotem aí o site do maracanã que já está aparecendo aqui na sua tela para se informar de como participar dessa dica que é boa demais está rolando também um festival muito bacana na cidade até o dia 2 de agosto é o festival o rio é sax no evento saxofone esse instrumento aí maravilhoso é o protagonista de espetáculos e vários shows como os da orquestra tabajara que vai fazer hoje à noite um baile show lá na arena jovelina pérola negra na pavuna os ingressos custam apenas dois reais e para quem gosta de algo mais agitado você tem alguma dica claro no muzinha se apresenta amanhã à noite com trabalho novo no city bank hall nação zumbi se apresenta hoje no circo voador e lá em kit tem arraiado samba social clube de graça no teatro popular os carne e maia vão estar lá o mirgue neto martinalha sombrinha mariene de castro mosquito e muitos outros tudo isso amanhã a partir das seis horas com muito forró e samba tudo junto e misturado viu é assim lhe ano que eu vou aproveitar e me despedir da agenda cultural de hoje obrigada branca um ótimo fim de semana para você para você também aproveita e o final de semana viu eu vou caminhando pois graças a deus posso andar